Boa noite, tô bebendo, quer ser minha namorada? Desculpa, não, desculpa, tia Mamuri, oh gente, o povo nos ama, né, a gente relaxa, nós sabemos, daqui, deixa sem que você não quer nada de boa, I love, amo vocês, tá gente? É, você quer falar sobre o que? Eu não tô de maquiagem também não, eu sei mais ou menos, gente, a maquiagem da Boca Rosa, é boa, olha, só isso mesmo, se namorar comigo eu mando um pix toda hora, veja bem, a gente senta, eu tô brincando, eu não, eu não quero namorar não, com ninguém, é, adiós, 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 quem é mesmo? Gabi, eu sou do Acre, verdade que o Neymar saiu do Acre.